Rá, rá, rá Esse é o DJ Mesquita de NB Você tá curtindo um paradão? Noche, segura Puxa, essa quarentena tá demorando a acabar Tô aqui em casa agoniado pra atrasar A única solução é uma resenha clandestina E pra partiu pra casar, casar Das prima é o da de embaixo É o da de em cima Vizinho reta a mano O pau tá quebrando de quina E pra fuder, buscando a brotou A rigor já tá pago, resenha continuou Puxa, essa quarentena tá demorando a acabar Tô aqui em casa agoniado pra atrasar A única solução é uma resenha clandestina E pra partiu pra casar, casar Das prima é o da de embaixo É o da de em cima Vizinho reta a mão O pau tá quebrando de quina E pra fuder, buscando a brotou A rigor já tá pago, resenha continuou Puxa, essa quarentena tá demorando a acabar Tô aqui em casa agoniado pra atrasar Tô aqui em casa agoniado pra atrasar Tô aqui em casa agoniado pra atrasar A única solução é uma resenha clandestina E pra partiu pra casar, casar das prima é o da de embaixo É o da de em cima Vizinho reclamando O pau tá quebrando de quina E pra fuder, buscando a brotou A rigor já tá pago, resenha continuou